Na Vila Belmiro, Santos e Atlético Paranaense. Edmundo é levantado na área. Aí é pênalti, né? Ele mesmo cobre e marca. Santos 1 a 0. No segundo tempo, Robert aumenta a vantagem Santista. 2 a 0. Cossito, com um golzinho de fora da área, ainda consegue diminuir para o visitante. E fica assim. Santos 2, Atlético Paranaense 1. Agora o Santos é livre.